Olá pessoal, é um prazer enorme estar novamente aqui. Eu gostaria de avisar a todos vocês que está tudo bem comigo. Eu apenas fiquei um período um pouco afastado aqui das lives, porque eu estive resolvendo alguns problemas particulares. É claro que eu também tenho minha vida particular, e às vezes eu preciso realmente ter um tempinho para poder ver as minhas coisas. Mas para mim é sempre uma satisfação enorme estar aqui com vocês. Eu estou com muitas saudades das lives, do chat, de todo mundo, que logo eu estarei voltando, inclusive na quarta-feira, estarei com o Adriano Paula Costa, falando, como sempre, um assunto muito legal. Eu espero todos vocês aí. E eu gostaria de dizer que as pessoas que não conhecem ainda o canal, que estão adentrando nesse momento, que possam também se inscrever, acionar esse sininho para que seja avisado dos nossos eventos, e também deixar o seu like. De qualquer forma, eu agradeço muitíssimo. Então, eu deixei uma matéria que eu achei bastante legal para a gente poder reiniciar todo esse trabalho que a gente tem procurado trazer informações. O importante é a gente informar, como eu sempre disse, informar, informar. Então, dá uma olhadinha aí. Bem, pessoal, o que eu gostaria de passar para vocês é o seguinte, é uma matéria que acabou um amigo aqui me enviando, eu achei muito legal. Então, eu estou querendo sempre que as pessoas que me mandam alguma coisa interessante, eu passe para vocês. Então, eu tenho aquela sensibilidade de ver que eu acho que é alguma coisa que todos devem saber. Então, ele acabou me mandando aqui uma reflexão de um autor alemão, um tal de Bert Hellinger. Eu não sei se é essa pronúncia que fala o nome dele, por ele ser um alemão. Então, diz que ele foi um padre, ele passou um período da vida dele cuidando das coisas de Deus. Aí, um belo dia lá, ele acabou se desistindo de tudo para tentar fazer uma outra coisa. Então, ele acabou se tornando aqui um psicoterapeuta, e acabou se tornando escritor. Ele escreveu um negócio muito interessante. É o que diz a história que hoje ele se encontra mais ou menos com 93 anos, e ele ficou mundialmente conhecido sobre um método que diz que ele criou, que falou sobre a constelação familiar. Mas eu achei interessante alguma coisa que foi escrita por ele, que eu gostaria de, nesse momento, é claro que eu não tenho tudo de cabeça, eu estou aqui com o texto, eu gostaria de ler, que eu achei interessante o que ele fala sobre a vida, sobre a família, sobre toda essa constelação enorme que existe em torno, digamos, do ser humano, alguma coisa que eu subentendi. Então, eu gostaria de passar para vocês e me diria que vocês também pudessem fazer um comentário a respeito sobre essa matéria. É claro que ela foge um pouquinho dentro da linha que a gente procura fazer, dentro da tecnologia, dentro da ufologia, mas eu acho que hoje a gente, o canal Dedineu aqui, tem o interesse de mostrar tudo aquilo que acha bacana para as pessoas, que acha importante e que possa ajudar ao seu crescimento. Então, vamos lá. Ele começa assim, A vida decepciona-o para você parar de viver com ilusões e ver a realidade. A vida não te deixa em paz para que deixe de culpar-se e aceite tudo como é. A vida vai retirar o que você tem até você parar de reclamar e começar a agradecer. A vida envia pessoas conflitantes para você deixar de olhar para fora e começar a refletir o que você é por dentro. A vida permite que você caia de novo e de novo até você decidir e aprender a lição. A vida lhe tira do caminho e lhe apresenta encruzilhadas até que você pare de querer controlar tudo e flua como um rio. A vida te assusta e assustará quantas vezes for necessário até que você perca o medo e recupere a sua fé. A vida tira o amor verdadeiro, ele não concede ou permite até que você pare de tentar comprá-lo. A vida te distancia das pessoas que você ama até entender que não somos este corpo, mas a alma que ele contém. A vida ri de você muitas e muitas vezes até você parar de levar tudo tão a sério e rir de si mesmo. A vida quebra você em tantas partes, quantas forem necessárias para a luz penetrar em ti. A vida confronta você com rebeldes até que você pare de tentar controlar. A vida repete a mesma mensagem se for preciso com gritos e tapas até você finalmente ouvir. A vida envia raios e tempestades para acordá-lo. A vida o humilha e por vezes o derrota de novo e de novo até que você decida deixar seu ego morrer. A vida lhe nega bens e grandeza até que pare de querer bens e grandezas e comece a servir. A vida lhe nega milagres até que entenda que tudo é um milagre. A vida encurta o seu tempo para você se expressar em aprender a viver. A vida te ridiculariza até você se tornar nada, ninguém, para então tornar-se tudo. A vida não te dá o que você quer, mas o que você precisa para evoluir. A vida te machuca e te atormenta até que você solte seus caprichos e birras e aprecie a respiração. A vida te esconde tesouros até que você aprenda a sair para a vida e buscar. A vida te nega a Deus até você vê-lo em todos e em tudo. A vida te acorda, te poda, te quebra, te desaponta, mas creia isso para que o seu melhor se manifeste, até que só o amor permaneça em ti. Eu achei muito interessante esse texto, sabe, pela mensagem que dá em torno da vida, que muitas coisas que hoje as pessoas não procuram ver, é tudo que está em nossa volta. Então, às vezes, as coisas lindas que estão no seu meio, que estão do seu lado, talvez por elas estarem tão próximas de você, você nunca observa. As coisas que, por exemplo, eu estava dizendo sobre esse grande momento que nós atravessamos, esse momento de tecnologia, de que a gente vive, digamos, uma era mecanizada, uma era onde existe equipamento que faz tudo para você. Muita coisa, realmente, o homem hoje, ele deixa passar. Em claras nuvens, muitas coisas importantes, principalmente a família, as coisas. Então, por isso que durante esse período que há algum tempo que eu estou fora do ar, foi por esse fato, né, eu fiquei mais perto da família, eu fiquei resolvendo alguns problemas familiares que realmente é o que acontece em você. Começa a se interagir em rede, começa com outros amigos, então você acaba não vendo o outro lado da sua família. Então, eu procurei ver tudo isso, procurei buscar também o aconchego familiar para poder entender, ver que, por exemplo, a vida da gente não é só rede, não é só essas coisas que nós fazemos aqui, apesar de com prazer. Eu, por exemplo, passei a ver que eu converso mais com pessoas desconhecidas, que são meus amigos que acompanham, que são todos vocês, do que com a minha própria família, minha própria casa. Entendeu? Nesse momento, eu estou até curtindo um período muito legal, que a minha filha aqui mora fora, ela veio nos visitar, está aqui conosco, em nossa casa. Então, eu estou procurando ter um tempinho mais para poder ficar com ela, já que eu fiquei mais de um ano aí sem vê-la. Então, aquelas coisas familiares. Então, por exemplo, esse texto aqui do Bert, eu achei muito legal, maravilhoso. Eu gostaria até de recitar de uma forma bem melhor, porque também é um texto que eu acabei lendo, eu não ensaiei nada, né? Mas eu achei legal, porque o que é importante é a gente trazer aquilo que é genuíno, é coisa da gente, né? As nossas matérias, por exemplo, que a gente está colocando dentro da ordem, mas assim da linha científica, né? Que são os estudos que a gente está procurando fazer em torno da ufologia, trazendo sempre inerente a astronomia, né? Para poder ser um suporte bacana, para a gente poder subentender melhor como é que funciona toda uma mecânica celeste, né? Isso é muito importante. Algumas matérias que a gente procura falar sobre seres dimensionais, sobre luz, aquela luz interior, sobre alma, ela é muito importante. Apesar que o nosso canal, ele não é destinado à espiritualidade, mas é importante que a gente possa também não negar que a espiritualidade, ela existe dentro de todo o contexto do ser humano, dentro da própria vida. Se não fosse por isso, é que eu digo, eu acho que a verdadeira vida está do outro lado. Nós aqui nós somos apenas um reflexo, ou talvez uma sombra, do que realmente acontece em uma outra ordem dimensional que nós ainda não conseguimos entender, porque ela não faz parte desse nosso mundo. Mas é importante que a gente possa falar sobre coisas assim, muito bacana, em torno disso. Falar sobre as canalizações, também que algumas pessoas supostamente têm algumas canalizações de seres extraterrestres que possam vir aqui e trazer uma mensagem. Então a gente está vivendo uma outra época completamente diferente, a mente tem que ser aberta para poder absorver tudo aquilo que é importante. Hoje eu acho que toda informação é importante para o ser humano crescer. Você não pode desprezar determinadas coisas, você não pode desprezar determinadas histórias que às vezes alguma pessoa vem te contar, de alguma pessoa que supõe-se que tenha sido abduzida, ou supõe-se que tem contato. O que eu tenho notado na minha vida até hoje, eu acho que todo mundo é um contatado, todo mundo tem um contato com alguém, tem um contato com alguma coisa fora de nós, fora da nossa ordem terrestre, que a gente subentende. Porque a nossa vida não é só materialidade. existe todo um tempo um aparato, acredito, fantástico, para que possa haver a nossa existência aqui nesse planeta. Quando a gente começa a pensar em torno disso, a gente vê o quanto é grandioso tudo isso. O quanto é legal a gente poder estar participando no mundo, onde o esclarecimento está dia a dia nos colocando na cabeça determinadas informações, trazendo novidades, trazendo mistérios, coisas misteriosas. Porque existem tantas coisas hoje, gente, em termos assim misteriosos, que a gente não consegue entender. Inclusive no princípio do nosso canal aqui, quando ele foi delineado, isso é coisa de, por volta de quase dois anos atrás, era para fazer uma linha assim, mais voltada aos mistérios. Porque o que eu vejo dentro do mistério, a própria ufologia em si, que é um dos focos principais da nossa live, está dentro da linha de mistérios. Porque são coisas ainda que nenhum próprio cientista, um acadêmico, ou uns equipamentos mais sofisticados que hoje a ciência nos propõe, tem recurso para poder compreender ou poder explicar o que seria tudo isso. Então nós estamos vivendo um advento fantástico em termos de conhecimento. E como a gente está vivendo realmente uma era da informação, eu acho que é muito importante todo mundo dar as mãos e aquilo que cada um aprender ou souber, passar para o seu semelhante. Eu acho que assim é que faz, por exemplo, a vida, que nessa vida do Bert, que ele passou aqui para a gente. Ele colocou diversos trechos tentando fazer um demonstrativo do que seria a vida. Talvez seja tudo isso aqui que ele está querendo falar sobre a grande constelação familiar, que é a constelação familiar, como diz também a física quântica, eu, por exemplo, não tenho conhecimento aprofundado nisso, eu não saberia dizer, mas pelo que eu subterno, eles dizem que realmente existe uma interligação muito grande da matéria. Então alguma coisa que está acontecendo aqui provavelmente está tendo influência em outro lugar. e que realmente o nosso espírito, a cadeia do nosso espírito, a cadeia das nossas moléculas, tudo o que acontece, estão tudo interligados, que seria alguma coisa só. Então é uma teoria bastante vasta, acredito que bastante complexa, porque já entraria, digamos, numa ciência, numa física bem aprofundada, onde você vai estudar as minúcias daquelas partículas realmente elementares, tão pequenas que praticamente elas subsistem assim em lapso de segundo. Então são, assim, coisas fantásticas que o homem hoje está conseguindo aprender. E também, é claro, a gente tem que dar ponto a grandes escritores, grandes cientistas que fizeram parte realmente de tudo isso, que cada um deles trouxeram alguma coisa para que a gente pudesse hoje estar atravessando um período fantástico que é a nossa vida, a nossa existência, as coisas que estão acontecendo. Nós que somos, digamos, pessoas voltadas, mas no estudo, no campo metafísico, no campo de coisas, que também a gente não consegue compreender, que é esse lado da ufologia, esse lado do extraterrestre, porque a gente subentende-se. se existem, sei lá, essas coisas chamadas de OVNIs, que seria um suposto equipamento, uma máquina que foi criada ou fabricada em outro lugar, em outro planeta, vai lá saber, de repente, que pode fazer essas viagens fantásticas de vir aqui no planeta. Então, supostamente, deve existir aí um arquiteto, um engenheiro, atrás dessas máquinas, que poderia subentender esses extraterrestres com o qual é o foco dos estudos aqui do nosso canal. E é muito importante a gente estar sempre ciente de que o importante é continuar estudando, continuar pesquisando. Eu creio, na minha visão, o meu ponto de vista, é claro, bem particular, é que isso aí é um saco sem fundo, isso aí nunca vai ter fim. Então, daqui mais 20 anos, 30 anos, provavelmente, todos esses conceitos que a gente tem hoje já vão estar esclarecidos e vai ter conceitos muito mais profundos e complicados para serem entendidos. Então, a vida, realmente, que nem diz o Huberti aqui, ela é uma... Eu, para mim, na minha visão, é uma eterna busca, né? Você passa a buscar a vida desde a hora que te dá o primeiro sopro de vida na hora que você nasce, onde você tem o primeiro berro de que você existe, né? Entendeu? Então, a partir de lá, você jamais deixa de buscar a vida. Mesmo que você seja um bebezinho, que você ainda não tem discernimento de como funciona o mundo, o seu próprio espírito superior está ali te comandando, está te elevando, está fazendo você respirar, está fazendo você sentir fome, para você se alimentar, está fazendo com que o seu corpo pode expelir todas aquelas coisas que não lhe servem mais, né? Tem aí a proteção dos seus pais e do futuro das pessoas que te amam, né? Dos seus amigos, dos seus parentes. Então, a vida é isso, né? A vida é uma continuidade de coisas. E uma coisa que eu fico pensando hoje é em relação à vida hoje da informação, né? É a vida que eu já falei algumas vezes sobre alguma coisa de um aparelhinho desse, né? Que hoje faz parte das nossas vidas, né? E o que eu noto? Eu noto que esse aparelhinho, ele passou a ter duas funções incrivelmente belas. Belas e terríveis. Uma delas é fazer com que você fique bem mais próximo daquelas pessoas que estão longe de você. Mas ele tem um outro também arquétipo que faz com que também você se afaste também daquelas pessoas que estão perto de você. Então, se você observar, por exemplo, uma mesa de restaurante na sua casa, na sua própria família, ou talvez até uma da sua mesa de jantar, você vai notar que está várias pessoas têm um aparelhinho desse, né? E cada um está ligado no seu mundinho. Então, aqueles papos que tem familiar praticamente são coisas do passado. Então, eu fico imaginando o que vai acontecer realmente com as novas gerações. Essa grande geração da informação que está o tempo todo se formando, se formando, se formando. Não é que eu ache ruim, não é isso. É que eu acho que ficou um negócio praticamente sem controle. Então, se você observar bem, você vai ver que eu tenho razão. Então, o que eu digo, o aparelho hoje, a tecnologia, acabou fazendo com que você fique bem próximo, que nem eu, a minha filha mora na Europa, vira e mexe que a gente conversa e tal, é aquela coisa toda, a gente está sempre junto. Hoje, ela está aqui, está aqui comigo, está passando um período de férias aqui e veja bem mesmo quando ela está lá, ela está lá no celular, acredita? É brincadeira, né? Então, quando está longe, a gente acaba conversando mais do que quando está aqui. Então, por isso que eu achei legal essa passagem do Vert, que, poxa, um senhor aí que já já foi padre e tal, com 90 e poucos anos e tal, vamos dar ponto a um autor, um escritor, que eu acho que tem bastante coisa a dizer. Eu, com bem mesmo isso, eu acho que eu tenho bastante coisa para, por exemplo, passar para as pessoas mais jovens, né? Então, eu fiquei imaginando o Vert aqui com 93 anos, que está dizendo aqui que ele tem 93 anos, as coisas que ele já não atravessou e o conteúdo que hoje ele pode realmente nos informar, né, gente? Então, eu apenas estou colocando aqui esse vídeo aqui, apenas para a gente poder, vamos ver se em breve aí a gente está retornando, isso aí na quarta-feira eu vou ter aqui uma live com o André do Paulo Acosta, né, que está retornando, quer dizer, retornando na verdade, ele nunca saiu do canal, algumas pessoas pensam isso, não foi isso? É que cada um teve um momento para poder dar uma paradinha, né, gente? Poder ver justamente esse lado da família, coisa que hoje na tecnologia faz com que a gente se afaste dela. Então, às vezes tem uma hora, então, que nem cada um de vocês, então procura um pouquinho deixar de lado a parte da daquela tecnologia que nos fascina, né, e procura olhar um pouquinho mais para o seu filho, para a sua filha, para a sua esposa, para os seus pais, para o seu parente, para o seu primo, para os seus amigos, né, que eu acho que isso é muito importante. Então, um recadinho que o canal dedineu aqui de uma forma sempre espontânea, está procurando deixar aqui. Eu espero que vocês deixem seus comentários, ah, eu queria falar uma coisa, tem os dois últimos materiais que eu fiz aqui, eu acabei tirando do ar, tá, gente, porque tinha um negócio muito interessante que eu falei, mas acontece que eu tive a infelicidade de mesmo que eu estava gravando equipamento de som, o som não ficou legal, então eu peço desculpa, eu preferi retirar ele do ar, e provavelmente eu estou começando agora a colocar uma nova matéria, e quem sabe oportunamente, quando for oportuno, eu volte a falar sobre a matéria que eu estava desenvolvendo, sobre alguma coisa relativa à concepção do temporal que nós temos, tá. Então, eu agradeço a todos, espero que vocês tenham gostado, procure comentar, procuro deixar comentar, deixe o seu like, procure também, quem não conhece aqui o canal, procure se inscrever no canal, a gente, eu agradeço a todos vocês que eu posso dizer que a gente está atingindo aqui mais de um milhão de views, tá, está próximo disso, tá, e eu só posso agradecer, tá bom? Então, gente, um abraço e tudo de bom, e que eu deixe aqui um beijo no coração de cada um de vocês, ok? Tchau! Tchau!